Jean Coffee apresenta Virei Pai dos Meus Pais Ai ai, já tá na hora de acordar, nossa senhora, deixa eu aqui abrir as janelas e vamos acordar, vou acordar as crianças Gente, acordem, vai mãe, vai pai, acordem Vai paizinho, meu Deus, tô com fome Ai, eu quero dormir, na verdade eu ainda tô com sono Não, a gente vai comer o café, tomar o café da manhã, vem, venham com Ai, mãe, eu tô com sono Venham, venham, venham comigo Eu quero Tá, vai Pai, descem aqui Venham no elevador Meu pai pulou, já Ele te matou Pai, não pode, vai machucar Ele morreu, ele morreu Eu sentei, eu sentei Ó, assistam um panda aqui na sala Ai meu Deus, eu tô assistindo panda Eu acho que eu vou pra rua Por quê? Eu tô na rua Não tá não Para mãe Vem pra cá Vem aqui menina Cadê você? Meu pai sumiu Vem comigo, volta, volta Meu Deus do céu Essa casa é muito esquisita Eu não consigo ver nada Aqui Vem aqui, sobe a escada Essa casa não é pra criança Eu já vou te falar Mãe, você vai morrer Aí É porque Essa casa é que esquisita Que esquisita Fiquem aqui na sala Vem mãe, aqui na sala É aqui na sala que vai estar Pera, eu tô indo É que essa casa é complicada Tem muita porta Fica aqui na sala Que pão com salsicha? Vai comer waffle Vocês gostam de waffle? Eu não gosto disso aí É muito ruim É ruim demais Não é pão com salsicha de manhã, popo Vai comer pão com salsicha Mas a gente vai tomar café da manhã Não é hora de comer salsicha Quem quer leite? Alguém quer leite, ó Tem leite aqui Eu quero Eu gosto de leite com chocolate Eu quero Você quer, pai, leite? Eu não quero leite, não Quero café Cafézinho Ai, meu Deus do céu Ai, que chato esse menino É muito chato É o pão Parece Ó, parem de brigar A Natasha Panda tá passando Fica quieto, pão Você não fica quieto Ai, eu mudei de canal Tá passando Eu não ia chorar Meu pai me maltrapa Eu não ia puxar o saco da minha irmã Tá passando Outro panão Ó, eu vou dar pra sua Ó, mãe, toma Cadê meu café? Cadê meu café? Peraí Seu pai A voz do meu pai Tô parecendo do nhonho Do chave Eu não tô apertando Desde crescer Com o tempo Eu vou encolhendo Até ficar do tamanho De uma triste Indefesa Formiguinha Olha aqui o seu leite, mãe Aqui está o seu leite Ai, que gostoso Obrigada Viu, papai? De nada Pega ele aí Pronto Agora você quer o que, papai? Eu quero cafezinho Deixa eu ver se tem café Deixa eu só ver se tem café Peraí Ai, que leitinho gostoso Meu leitinho é com chocolate Eu vou É... Não tem café Você quer leite? O que é isso aí? Isso aqui é Gatorade Ai, eu quero Eu quero Eu quero Você quer? Então toma Toma, papai Eu já Ai, me delícia Tá, e vocês vão comer o que? Ô, mãe Você quer Um Waffles? Eu quero Eu quero Eu vou te dar o leite Toma Ai, eu quero Waffles também É, e você quer o que? Ó, papai Tem pizza E tem fruta Você quer o que? Eu gosto De waffles Entendi É, tem pizza E fruta Você quer o qual? Leite Pizza, pizza, pizza Eu adoro pizza Pizza no café da menina É, seu irmão Seu irmão ele é descontrolado É por isso que ele é meio É por isso que ele é meio É por isso que ele é meio gordinho Que delícia Que delícia De pizza, meu amor Muito obrigado Meu paizinho Meu paizinho Que lindo Tá, e agora Ó, já saiu o sol, gente Agora a gente vai fazer o que? A gente vai Escovar os dentes E sair Vamos aqui, ó Vem aqui no No banheiro Aqui, ó Aqui Pai, eu não quero mais comer O que que eu faço? Você Você deixa aqui na cozinha Ai, essa casa É, papazinho Eu tô te procurando Aqui, papai Vocês tem que Tem que escovar os dentes Por que você tá sentada aí, papai? É que eu tô descansando um pouquinho Que eu enchi muita barriga Ai, meu Deus Vem pra cá, mamãe Gente, vocês já escovaram os dentes? Já, já, já Vem, vamos Ele me desculpou Ele é mentiroso Ele não escovaria Nossa É mentira dele É mentira É mentira Ele não sabe sair de casa Ele ainda não sabe andar Ele tem uma churrasqueira Que chique Que chiquinho Vamos descer Desce Vem aqui descer Eu não pego nem na minha mão Tchau Tchau pra você, seu chato Você é muito chato Ó, pare de brigar Ó, e ele tá se tacando Ele é toito Ó, eu vou pegar o carro E vocês entram dentro do carro É polícia Que polícia, menino Entra aqui dentro Gente, agora a gente vai sair aqui pela cidade Vocês querem fazer o quê? Ai, que chique Eu quero ir no shopping Tem shopping, papai? Não, essa cidade é pobre Tem, tem, tem A pai, eu gosto de ir na praia Na praia Ah, aqui tem praia Aqui tem praia Ai, eu gosto de ir na praia Que zoológico? Nós vamos na praia Nós vai na praia Vamos na praia Que lavinha Que lavinha Nós vamos na praia Que o papai já falou, né, papai? É, nós vamos na praia Na próxima vez, né, vai no zoológico Tá, pai? Tá Vamos lá na praia Ó, nós estamos chegando perto da praia Que delícia Você vai na praia tomar sol Olha, gente A gente tá chegando perto da praia Maravilha Nossa, pai Que carro bonito, né? É, eu adoro esse carro Ele é muito bom mesmo Vamos, sai Saiu do carro É só pular É só pular pra sair Pronto, vem É, vou pra praia Opa Praia O mar Olha que gostoso Ai, que delícia Olha, mas tem lareira na praia? Tem Nas praias americanas tem Tô, tô, tô Opa Cuidado pra não se afogar Cuidado pra não se afogar na água Pelo amor de Deus Eu fui nadar Eu sei nadar Eu sei nadar Eu tô com fome Tô com fome Você tá com fome? Ó, tem pizza Tem um monte de coisa O que vocês querem? Ai, que gostoso Ai, eu tô comendo pizza de manhã já Querem sorvete? Vamos sorvete? Eu quero sorvete Eu quero sorvete Eu também quero, papá Eu quero sorvete, papá Eu quero sorvete, sorvete Ah, eu vou dar o sorvete Peraí, menino Ô, menino Peraí, rapaz É muito puxar saco da minha irmã de mim Você não gosta Ele é chato, ele é Ele não Anoiteceu Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Fica aí embaixo Fica aí embaixo Peraí Ó, agora não pode Agora não pode mais Tomar sorvete Porque senão vai ficar com resfriado Ah, eu quero sorvete, sorvete Não, não pode Não pode Eu quero sorvete Ah, gente Não vai dar certo Nós ficar aqui na chuva Vamos ter que sair da praia Vem Mas a gente pode nadar na chuva Não pode não Vai pegar resfriado Mas não tem problema Não A chuva é gostosa A chuva Não Aê, chuva Não Vem, vem, vem Vem, vamos pro carro Não desobedeçam eu Vem logo Onde é que tá esse carro? Tá aqui na frente Tá aqui, ó Mesmo Para, pai Para, pai Chorar Chega, pai Você fala demais Gente, agora a gente vai embora de novo pra casa Porque não deu certo o que a gente ia fazer Pai, por que que nem foi embora? Porque choveu? É, não pode ficar na chuva Então tá bom, pai Obrigado, viu? Ó Nossa, nossa casa é mais perto da praia agora Ai, que linda nossa casinha, pai Nossa, que sinto Meu pai Meu pai é um bom motorista Olha Olha, dirige bem Pronto Chegamos em casa Sobe aqui Vamos subir no elevador Sobe no elevador aqui Gente, agora que a gente chegou em casa Vocês vão agora escovar os dentes Mentira Vocês não comeram, né? Vocês vão É, lavar as mãos e tomar um banho Eu já tô lavando a minha mão aqui Já Já lavei a minha mão E você tá onde? Você lavou a mão na pia? Eu tô na cozinha Eu lavei a mão na pia Ó Lava a mão Porque o corona tá no mundo, né? É, eu tenho que lavar a mão toda vez que chego em casa É Eu posso ficar aqui sentada? Tá chovendo Eu tô vendo a chuva Lá a bola Pode ficar Mas é bom vocês tomarem um banho também Ah, mas eu queria comer E aí a gente podia comer assistindo televisão Acho que vai passar o meu desenho favorito Tá, então vocês querem chocolate? Não posso te dar não Eu quero comer Você quer chocolate? Eu quero Eu dei pra você Toma Ai, o chocolate Ai, que delícia É Hershey's É da Hershey's Eu gosto Tá Agora, sorvete Toma Vocês querem sorvete ou papai quer? Ai, eu quero sorvete Cadê sorvete, pai? Ai, eu também quero chocolate Ou sorvete Eu também quero Pronto Agora vocês vão ir tomar um banho Ó, que já acabou até a chuva Tá um sol Mas e o meu sorvete? Você não vai me dar o sorvete? Toma, toma o seu sorvete Ah, toma o seu sorvete Ah, eu também quero sorvete Ah, eu também quero sorvete Gente, essas crianças só sabem comer Papai, você sabe dar sorvete gostoso pra nós, né? Ai, sorvete no pão Aham Tô lambendo todas as beijas Cadê já? Meu Deus, esse menino come Eu vou tomar banho primeiro, então Tá, então vai lá tomar banho Vem Sobe o elevador e vai lá tomar um banho Ou você pode tomar banho aqui no banheiro daqui de baixo O que você acha? Ah, pode ser aqui embaixo, então Então vai aí Toma um banho aí Tá Vai, pai Agora você vai subir lá em cima pra tomar um banho Vem Eu já tomei meu banho Olha Olha Seu Tá 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 Ficando de noite já O que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão ir dormir Vai, sobe Ah, mas eu queria assistir televisão Já tá tarde Já tá tarde Oito horas já é pra Você vai passar o desenho O desenho Não 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 Amanhã você assiste Vem, sobe Sobe Vem Vai passar BTS Eu gosto do BTS Ah Vai, pai Sai daí do banheiro E vem tomar E vem dormir Vem Tá bom Aqui É do outro lado, pai Aqui Vem pra cá Dormir Vai dormir Vai Vai, papai Vem, mãe Vem dormir É outra É outra Eu quero dormir aqui Esse quarto aqui é mais bonito Não, esse aqui é o meu Vai Vai Vem dormir aqui Não, mas eu tenho medo do escuro Não, não, não Vem dormir aqui Tem medo Eu tenho medo da bucha Tenho uma bucha Que bucha, menina Vai dormir Gente, a noite Ela vem Vem, vem dormir Ai, eu não quero dormir aqui Ele ronca Não, vai Eu vou até fechar as janelas Tá bom Vai, vai Dorme Vai, vai, vai Vai dormir Pronto Agora vocês durmam E até amanhã, viu Nossa senhora Gente Esses crianças Boa noite Boa noite Nossa senhora Boa noite, papadinho Boa noite Meu Deus, gente Essas crianças são doidas